Olá, crianças! Eu sou a professora Malu e estou aqui com a intérprete Débora para tratar de um assunto bem legal. Hoje falaremos sobre figuras geométricas. Mas o que é geometria? Geometria é a área da matemática que estuda o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. São as formas que os objetos ao nosso redor possuem e se dividem em tamanhos, dimensões e volume. Geralmente, as formas estão presentes em todos os objetos que nos cercam. As figuras geométricas podem ser planas e figuras geométricas espaciais. Vamos começar pela geometria plana? A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, ou seja, que apresentam apenas duas dimensões. O círculo, por exemplo, é um exemplo de uma figura plana. É uma forma geométrica plana, redonda, que não possui nem lados e nem vértices. Que são as linhas que formam a figura? Você sabe? Que os vértices são os pontos de encontro dos lados? Então, olha só, você sabia que são as linhas que formam a figura? E que os vértices são os pontinhos de encontro dos lados de cada figura? Então, se eu tenho um triângulo, os vértices do triângulo são justamente os pontinhos em que os lados se encontram. O quadrado também é uma figura plana. É uma figura que possui quatro lados e quatro vértices. E ele tem os lados iguais, ou seja, do mesmo tamanho. Então, nós temos o lado, ó, então, quatro lados e os vértices, os pontos de encontro de cada um dos lados, certo? O retângulo é uma figura geométrica com quatro lados igual ao quadrado. A única diferença é que dois lados têm o mesmo tamanho e os outros dois têm o mesmo tamanho. Então, dois lados maiores e dois lados menores. Lembra? O triângulo, três lados iguais. Mas podemos encontrar triângulos com outros tamanhos também. O quadrado, o quadrado não. O quadrado são quatro lados iguais. E o retângulo? Dois iguais menores e dois iguais maiores. Ah, tenho certeza que você não vai esquecer. Mas quantos vértices tem o retângulo? O mesmo tanto do quadrado, porque o que mudou foi o tamanho do lado. Não mudou o vértice, tá? Então, o triângulo é uma figura geométrica plana que tem três lados e três vértices. Os lados podem ter tamanhos variados, né? Serem iguais ou não, a depender da sua intenção. Então, nós temos o triângulo com três lados iguais, mas eles também podem apresentar em alguns momentos lados de tamanhos diferentes. Legal, não é mesmo? Todo mundo já consegue identificar as figuras principais planas? Ó, círculo, quadrado, retângulo, triângulo. E o que são as figuras geométricas espaciais? Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm três dimensões, ou seja, tridimensionais. Lembra, bidimensional você tinha dois lados. A tridimensional você pode olhar de todos os lados. Então, você vai ver uma figura concreta e não uma figura plana, tá? Então, olha só. Aqui, né, a gente fala que são tridimensionais, ou seja, três dimensões. Você olha de vários lados e você consegue ver a figura. Não apenas na frente e atrás, mas dos três lados. Então, a gente tem comprimento, altura e também largura. Para a plana, a gente tinha o quê? Comprimento e altura. A largura é própria, na figura tridimensional. O cubo é um sólido geométrico em que todas as faces são quadradas. Nós já usamos o cubo aqui na sala. Quem lembra? Nós usamos para jogar o bingo, fazendo contagem. Então, o cubo é o dado. E a gente tem as faces do cubo, olha. Só que aqui, visivelmente, a gente não consegue ver. A gente só vê três faces. Então, cada lado da figura é uma face, ok? Esse é o cubo. O cone. Todo mundo já usou um chapéuzinho de aniversário, não é mesmo? Chapéuzinho. E a gente já brincou muito com isso quando criança. O cone é um importante sólido geométrico que é estudado na geometria espacial. Ele é classificado como um corpo redondo ou sólido de revolução por ter um círculo como base e por ser construído a partir da rotação de um triângulo. Ou seja, começou a descobrir o cone porque o triângulo foi fazendo um movimento de rotação em torno dele mesmo e acabou que o triângulo virou um cone. É o famoso chapéuzinho de aniversário, de bruxa. Quando a gente quer estacionar num lugar e tem um cone, não podemos estacionar. Então, ele está presente em várias formas na nossa sociedade. Nas torres dos castelos também. A gente já viu muito castelo nos contos de fadas, não é verdade? Então, ele também está presente. A esfera é um dos que a gente mais usa os meninos. Eles adoram, adoram brincar com um brinquedo que tem o formato de uma esfera. A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial como um corpo redondo. Então, a gente tem a bola de futebol, a bola de basquete e tantos outros itens que são em formato de uma esfera. É um nome legal, não é mesmo? O cilindro também muito presente nas obras de arte, nas construções, nas caixas que compramos presentes ou compramos algum objeto. Também o cilindro é muito utilizado. O cilindro é um sólido geométrico classificado como corpo redondo, pois se colocamos sobre uma superfície plana, levemente inclinada, eles rolam. Então, ele também é um corpo redondo. Se você colocar, ele sai rolando. Então, esse é o cilindro. Alguém já viu o poste de energia? O poste de energia é em forma de cilindro. Hoje a gente tem outros formatos, mas a maioria era em formato de cilindro. As figuras geométricas estão por toda parte no nosso dia a dia. Basta você observar o formato do celular, da TV, da sua casa, né? Na TV, na sua casa. Qual o formato? Observa a TV. É quadrado? É retângulo? Ah, eu tenho certeza que é retângulo. Da porta. Vamos observar as portas? Olha o formato das portas. Da porta da casa, a porta do guarda-roupa, a porta da geladeira, do prato, quando nos alimentamos, tem pratos de diferentes formatos também. Então, tem o redondo, tem o quadrado, a mesa, tem mesa redonda, mesa quadrada, mesa retangular, né? Mesa para seis pessoas, ela não pode ser quadrada. Mesa para quatro pessoas, ela é quadrada, não é mesmo? E são tantas coisas que estão presentes aqui na nossa sociedade e que a gente encontra as formas geométricas. E vamos lá, das figuras de hoje. A bola, né? Vamos reconhecer essas figuras nesses objetos do nosso dia a dia. A bola, ela é uma esfera. Olha só. A bola de futebol. Aquela que a gente vê os jogadores no campo de futebol jogando. O cubo mágico, o cubo mágico, eu acho que ele não é tão mágico assim. Eu acho que ele é desafiador. Nem todo mundo consegue montar o cubo mágico. Por quê? Porque você tem que ter muita concentração para conseguir colocar as cores no lugar adequado. Então, o cubo mágico, ele tem o formato de um cubo. E a face do cubo mágico, ela é quadrada. Legal, não é mesmo? E a vela, a vela tem o formato de um cilindro. O cabo da vassoura. Observe o cabo da vassoura em casa. Tem o formato de um cilindro também. A garrafa. A garrafa, a base da garrafa, ela tem o formato de um cilindro. Tem outras formas, mas a gente encontra também o cilindro. A casquinha de sorvete. Olha o formato da casquinha do sorvete. Só que ele está de ponta cabeça, né gente? Virado. Olha, então esse é o cone. Legal, não é mesmo? E então, eu trouxe uma dobradura legal para vocês fazerem, que nós usaremos figura geométrica plana. Nós vamos precisar de um quadrado, tamanho 15 por 15. Se fosse 15 por 16, já não seria mais quadrado, gente. Aí seria retângulo. Mas para fazer a pera, nós vamos usar o 15 por 15. Dois quadrados para fazer as folhas do tamanho, 8 por 8. E um quadrado para fazer o cabinho da pera do tamanho, 4 por 4. Vamos ver o vídeo? Acompanhando o vídeo, vocês vão conseguir fazer a pera e vai ser um trabalho bem legal. Só lembrando, um quadrado, 15 por 15, pode ser da cor que você quiser, pode ser sem cor nenhuma. Faça do jeito que você quiser, tá? Um quadrado 15 por 15, dois quadrados 8 por 8 e um quadrado 4 por 4. Vamos ao vídeo? Acompanhe o vídeo. Legal, não é mesmo? Conseguiram fazer? Pouquíssimas dobras. Então pegar o quadrado e fazer a dobra e colocar o formato da pera. Podemos fazer também a maçã. É só dobrar um pouquinho mais e você tem uma maçã. Abacaxi. Olha quantas coisas a gente pode fazer da mesma dobra. Legal, não é mesmo? E aí, tem mais atividades no nosso portal, lá no Conexão Escola. Fique ligado. Faça uma visita ao portal e faça as atividades. E por hoje, crianças, é só o que nós aprendemos hoje. Aprendemos o que são as formas geométricas. Diferenciamos as figuras planas e as espaciais e reconhecemos algumas figuras no nosso dia a dia, como na bola, no chapéu de aniversário e muitas outras. E por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês aqui conosco e fiquem ligados. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.